Olá pessoal, passando aqui para bater um papo com vocês. Como sempre gosto de fazer, a minha gestão é muito transparente e eu preciso dar um feedback para vocês de referência aos recursos. Muitos se falam, muitos vão a redes sociais, falar aquilo que não sabe, né? E eu gostaria de bater um papinho com vocês a respeito dos recursos do município, não só de Pedro Velho, tá gente? Vou deixar isso bem claro, que isso não está acontecendo só em Pedro Velho. Vem tendo uma queda bem grande referente aos recursos que o município recebe. Geralmente todo ano acontece, mas esse ano está batendo todos os recordes. Segundo, os colegas prefeitos que já vêm de outros mandatos, dizem que nunca vivem uma situação tão difícil quanto está esse ano. Passar para vocês, porque muito é falado, cada um que vai na rede social, que diga que Pedro Velho recebe milhões, trilhões, né? É muitos zeros à frente. Mas as pessoas não procuram se informar. O que é que Pedro Velho tem de despesa? O que Pedro Velho tem de dívida? E a gestão de Elenalente está tentando colocar em dias para que o nosso município não pare de uma vez, porque ou eu fazia isso, ou então realmente já tinha travado tudo, a gente já tinha deixado de receber vários recursos. Já tem alguns recursos que a gente já não recebe há algum tempo, como por exemplo, só para vocês ficarem cientes, merenda escolar, transporte escolar, e nem por isso parou. Não parou transporte, não parou merenda, vocês continuam tendo esse serviço. E vão continuar tendo, porque a gente faz malabarismo, mas a gente consegue, com a graça de Deus, a gente consegue organizando as coisas. Mas tenho certeza de uma coisa, não é fácil. A gente tem colegas prefeitos que estão aí com várias folhas de pagamento atrasada. Graças a Deus, nós não chegamos a esse ponto. Graças a Deus. E tenho fé em Deus que a gente também não vai chegar. A gente vai ter as dificuldades, tem, mas a gente vai se pegando com Deus e Deus vai mostrando as saídas. E a gente consegue fazer um malabarismo e tudo vai dando certo. Só para vocês terem uma noção, o repasse agora do dia 10 teve uma queda de 23,56% no FPM. Nós temos os nossos réus do nosso município que já somam de queda quase 50%. E isso, essas pessoas que vivem nas redes sociais, não procuram se informar, não procuram informar a vocês. Temos várias situações que se a gente não tivesse feito um parcelamento de a dívida que existia, não é dívida de EGNA, não. É dívida de gestão espaçada. Mas quem está aqui é quem tem que resolver. Se eu não tivesse feito um parcelamento, se eu não viesse pagando esse parcelamento, já estaria muita coisa travada no nosso município. Mas eu estou aqui para tentar, pelo menos, fazer o máximo que depender de mim. Porque o impossível é só Deus faz. A gente não consegue fazer o impossível, somente Deus. Então, para que vocês tomem cientes, a gente tem vários parcelamentos no nosso município. De dívidas antigas, né? Fora as obras que a gente fez, que a gente entregou, que a nossa gestão entregou, obras que estavam paradas, de que hoje a população está se servindo desse, por exemplo, vou citar um aqui, o nosso PSF do loteamento, né? Foi entregue à população, aonde várias pessoas chegaram para dizer assim, que eu ia beneficiar A ou B, que passou e não terminou. Eu não estou aqui para pensar em quem passou e não terminou. Eu estou aqui para atender bem à população. O meu intuito é apenas esse. Então, só para que vocês fiquem cientes das quedas que estão acontecendo, dos repassos de todo o Brasil, né? Nem só o Rio Grande do Norte. Mas como a gente está no Rio Grande do Norte, quando a gente está no Rio Grande do Norte, quando a gente entra no grupo, o grupo dos prefeitos, a gente chama o grupo da FEMU, que é a nossa federação que representa as prefeituras, né? É uma lamentação só. Tem prefeito que está numa situação muito delicada, muito delicada mesmo, que a gente precisa realmente se unir para tentar ajudar um ao outro. Mas aí a gente vai tentando, vai pedindo força a Deus, vai pedindo para Deus abrir os caminhos e com certeza Ele vai abrir. Muito obrigada a todos. Estou aqui à disposição para todo e qualquer esclarecimento. Gente, só para deixar claro que esse vídeo que eu estou fazendo, que eu vou fazendo, não é apenas para falar de quem vive atacando, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que atacam, mas também tem pessoas que atacam. É apenas para esclarecer. Sei que vai ter pessoas que vão meter o pau, isso é fato, né? Mas também eu sei que vai ter pessoas que vão entender o que eu estou falando aqui. Porque como eu já falei, a minha gestão é gestão transparente. Eu quero passar para toda a população de Pedro e Pedro tudo o que acontece, seja de bom, seja de ruim, para que vocês tomem conhecimento de tudo o que acontece no município. Então, é um dever meu de estar com a minha transparência em dia com todos vocês. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL